Pessoal, esse vídeo aqui tá sendo aqui em Toritama, as margens da BR-104 aqui, abaixo de Mariano Motos aqui O cano aqui estourou aqui, tô fazendo a manutenção aqui da água aqui, ó, tem um cano estourado aqui, ó Tá invadindo a água da casa, a água tá invadindo a casa da mulher ali, ó O pessoal foi ajudar ela ali, pra recuperar os pertences dela, né? Estourou algum cano aqui, pessoal, pra vocês verem aí, ó Olha aqui como é que tá aqui, ó Muita água, muita água, pessoal, muita água aqui, muita destruição aqui Tá ali a senhora revoltada ali com o que tá acontecendo Tá acontecendo alguma coisa grave ali O pessoal tá chorando ali na casa Tá acontecendo alguma coisa ali, pessoal Guardi a água ali na casa da mulher, não sei se tem alguém ferido ali O pessoal tá correndo lá pra ajudar agora Eu acho que tiraram já, tá o menino ali, ó Eu acho que tiraram já, tá o menino ali, ó Eu acho que tiraram já, tá o menino ali, ó Eita, bicho, olha na casa do povo lá, ué Ah, pra tudo seria Vem cá, olha essas pessoas pra fizerem, ué Tô, ué Tá, tá, tchau, tchau, tchau Eita, tchau, tchau Olha só a situação, a doutora, o candidato da doutora aqui, olha aí a situação antes, tá vendo, se tu pudesse vir o máximo rápido possível para filmar aqui tudo, eu já acionei a TV Jornal e a TV Asa Branca já, tudinho, olha aqui, o responsável aqui, tudinho aqui, olha aqui o clamor de coisa, olha, tá vendo aqui, uma tristeza, uma verdadeira tristeza aqui, perderam tudo aqui, tudo, 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 aqui o cana. Aí ó, peço aqui ó, uma tristeza, olha, tu vem o mais rápido possível para filmar aqui, tu vem, valeu. Olha aqui ó, olha aí a casa dele, aqui. As duas pessoas choram. É isso aqui. É isso aqui. É isso aqui. Vai, que eu quero em casa. Gente, olha a situação desse carro, gente. Olha aí, Anderson. Vê só a situação do carro, Anderson. Como ficou. Olha. Anderson, é um negócio impressionante, Anderson. Muita gente aqui apavorada. A situação aqui, ó. Anderson, se vocês pudessem mandar um carro o mais rápido possível para pegar o fragrante aqui, tá entendendo? Olha, perderam tudo, Anderson. Olha, tá vendo, ó. Olha, Anderson. Repara. Essa casa aqui é a situação, Anderson. Como ficou. Olha, a situação dessa casa, Anderson. Olha. Arrancaram porta. Por pouco antes. Não houve uma tragédia. Porque, graças a Deus, a proprietária foi para o sítio e a menina pequena não estava em casa. Tinha ido para o colégio. Mas olha aí o desespero de muitas pessoas aqui, Anderson. Olha, Anderson. Olha, Anderson, repara. Olha, pessoal. Tá vendo? Eu vou mandar agora a reportagem aí. Pode mandar. Pode mandar a reportagem que ainda pega aqui. Viu? Olha a situação, Anderson. Olha. 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 Olha.